O Bia, você é super famosa pela sua objetividade destemida. Numa entrevista você disse, não tenho muita paciência, quero logo os resultados. Isso tem a ver com a pressão para ser bem-sucedida sendo mulher? Olha, eu vivi numa época, eu falo, sei lá se é isso que se fala, numa época, mas nos anos 80 era muito difícil uma mulher ser empresária de um artista tão famoso quanto o Luiz Gonzaga. Eu ia para o campo, para os shows, com uma peixeira na minha calça, porque a gente levava tiro, a gente levava ameaça de ser morta em cima do palco. Era uma coisa muito, muito, muito horrorosa. Mas eu nunca tive medo de ninguém, e não tenho até hoje. Eu só tenho medo de cobra. Eu não tenho medo de ninguém. Eu acho que a gente tem que ter muita confiança na gente mesmo e fazer o que a gente gosta e saber o que a gente está fazendo bem, que a gente não está fazendo mal para ninguém. E acho que ser mulher tem essa coisa de você é mulher, não consegue. Consegue. Se você é bom, você consegue qualquer coisa. E acho que esse negócio de ser mulher, eu fui uma das primeiras mulheres a ser presidente de agência, de publicidade. Eu fui uma das primeiras mulheres a ser empresária de artista. E como diz minha filha, você sempre está à frente do tempo. Né, mãe? Você sempre vai à frente e você luta e consegue. E eu acho que, assim, não tem essa coisa. Eu acho que a mulher tem que caminhar ao lado do homem e de quem quer que seja. Não existe estar na frente ou estar atrás. E você tem que se impor. E muitas vezes a gente não vai além porque a gente não se impõe. E acho que o que você tem que se impor é com o seu trabalho bem feito. independente de você ser homem, mulher, gay, qualquer coisa. Você tem que ser boa no que você faz. Quando você vai ser operada, você não fala assim, ah, eu quero ser operada por um médico lindo, maravilhoso, amarelo, roxo ou verde. Você quer ser operada pelo melhor que tem. E é assim em todas as áreas. Eu acho que você tem que fazer o melhor que você pode para você entregar para o seu cliente ou para quem quer que seja, o que você sabe fazer. Então, ser mulher é difícil? É difícil, mas ser homem também é difícil. Muito, gente. Será que a Mari, essa super cantora maravilhosa por causa disso? Quando ela era pequenininha, como é que era essa coisa quando a Mari era pequena? Ela via, ela ia com você? Eu acho. Sim, com certeza. Ela tem uma influência muito grande do Luiz Gonzaga e ela fala isso nas entrevistas porque ela, com seis anos, convivia com o seu Luiz. ia aos shows, convivia com ele dentro da minha casa. Nossa. E ela lembra disso muito, muito, muito claro na vida dela. Isso, ela fala, inclusive. E eu acho que os meus filhos foram privados da mãe durante muito tempo, porque eu viajava muito. E quando eu podia encontrá-los, às vezes eu ficava... Nessa época de São João, em junho, eu saía de casa no final de maio e só voltava no final de julho. E os meus filhos iam me encontrar de vez em quando, quando minha mãe podia levá-los para eu ver um final de semana. Porque é um trabalho que você não pode voltar para casa. Você está no Nordeste e você não volta. E a Mari, acho que tem essa... Já tinha esse dom, diferente do Edu, ela já tinha esse dom da arte, de ser cantora. E ela conviveu com isso muito na coxia. O primeiro dentinho dela que caiu foi atrás do show, na coxia, de um show do Lulu Santos que o Léo Gandelman arrancou. Gente! Então, acho que assim, isso tem a ver, mas ela também tem o dom dela. É a voz, que é surreal, e aquele jeito da Mari, que é linda de morrer. E o Eduardo é o empresário. E aí tem a Manu. Que é a minha neta. A neta e a Brisa, né? E tem mais dois netos postiços, que é a Alice e o Joaquim. Alice e o Joaquim. Que são da Luna, que é da minha irmã, mas que todos chamam a gente de vovó. E aí